Olá pessoal, continuando resolvendo os exercícios do livro do Ribler, iremos resolver agora o exercício 3.53. Mas muito importante antes da gente resolver esse exercício é você se inscrever no meu canal. Vamos ao enunciado que nos diz o seguinte, determine a força que é atual ao longo do eixo de cada um dos três suportes para suportar o bloco de 500 kg. Então nós temos aqui três postes e um bloco de 500 kg. Queremos saber quais são as forças que esse bloco gera em cada um desses postes. Então o primeiro passo que nós iremos dar é o cálculo dos vetores de posições. Então temos aqui o nosso DCL, porém com os vetores de posições, e vamos encontrá-los agora. Lembrando que aqui é o nosso ponto de análise, então nós iremos partir da origem desse ponto A aqui. Então para RAB, vamos lá. Para nós sairmos do ponto A e chegarmos até ao B, em X, que é esse eixo aqui, a gente não desloca nada, então é zero. Então vamos ver em Y. Para sairmos de A e chegarmos até B, em Y, nós andamos menos 3 menos, então menos 3J. Para Z, nós sairmos de A e chegarmos até B, nós temos que andar menos 2,5K, que é em Z. Para RAD, mesmo assim, para sairmos de A, analisando o eixo X, e chegarmos até D, nós temos que andar menos 1,25K. X, então, recebe menos 1,25I. Vamos lá para analisar para o eixo Y. Saindo de A, nós temos que andar aqui 3 mais 2, então temos menos 5J. Para a componente em Z, é a mesma coisa, saindo de A e chegamos até aqui no plano, onde está o ponto D, então andamos menos 2,5. Para RAC, nós andamos 0,75 em X positivo, menos 5 no eixo Y, que estão na mesma orientação aqui, e menos 2,5 em K, que é no eixo Z também. Saindo de A, para chegar até aqui. Então, encontrado aí os vetores posições, vamos partir para o vetor dos unitários. Os unitários, a gente já está habituado a trabalhar com eles, nada mais são que o vetor sob seu modo. Então, esse quadro aí está passando as contínuas que a gente vai fazer de forma bem simplificada, caso alguém tenha dúvida aqui na resolução, consulte aí o nosso quadro, que acredito que não irá ter dúvida. E muito importante também comentar se ele está ajudando, será uma nova estratégia. Então, vamos continuar aqui. Vetor unitário AB é o vetor RAB sobre o seu modo. Resolvendo essas pontinhas aqui, nós temos que o AB é igual a menos 768J menos 0,64K. O AD é igual ao vetor RAB é igual ao vetor RAB sobre o módulo de RAB. Resolvendo as continhas, temos que o unitário AD é igual a menos 0,218I mais menos 0,872J menos 0,436K. Por último, o vetor unitário AC, por último, o vetor unitário AC, nada mais é que o vetor unitário do vetor posição RAC sobre o seu modo. Então, o AC é igual a 0,133I menos 0,886J menos 0,443K. Então, pessoal, agora nós iremos pegar o nosso DCN, que a gente irá pôr as forças. Nós vamos supor que todas essas forças aqui são de tração. Mas acredito que não são todas de tração. Algumas serão de compressão. Se tivermos errado o sentido, a que nós tivermos errado o sentido, sairá com sinal negativo. Então, vamos continuar. Fazendo uma análise aqui dos nossos vetores posições, que nós tínhamos aqui anteriormente, nós agora queremos encontrar os vetores forças, em nêutrons. Então, para que a gente faça isso, nós já temos uma unidade. Basta a gente multiplicar pelo modo que nós encontraremos a força. Então, vamos lá. No nosso terceiro passo, cálculo dos vetores forças. Vamos começar com o vetor FAB. FAB, vetor é igual ao modo, vezes um unitário com AB. Resolvendo essas continhas, multiplicando FAB por menos 0,768, e depois por 0,764, nós temos esse daqui. O vetor FAB é igual ao modo de FAD vezes um unitário. E nós acabando de calcular qualquer dúvida, volta o vídeo aí e consulte lá. Então, aplicando a multiplicação aqui, nós temos que FAD é igual a menos 0,218 vezes FAD em I, menos 0,872 vezes FAD em J, e menos 0,476 vezes FAD em K. Para o vetor Força AC, mesma coisa, é o modo vezes um unitário. Nós temos que FAC é igual a esses valores aí. Lembrando também que aqui nós temos o vetor P, que é 500 kg, porém a gente multiplicou por 9,81 para transformar em N. E ele está para baixo no sentido do eixo Z. Agora, pessoal, a novidade aí de novo, o quadro que vai resolver algumas pontinhas, que eu vou procurar fazer de maneira mais direta, para o vídeo não ficar muito grande. Porém, se você tiver dúvida, é só você acompanhar aí no quadro. Vamos para o quarto passo, equações de equilíbrio. Primeira equação que nós devemos usar é que a somatória dos FX é igual a zero. Então, vamos pegar todos os componentes em X, que são as que carregam o I. Então, a primeira componente, menos 0,218 vezes FAD. A segunda, 0,133 vezes FAC, que é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque é estático. Então, FAD, isolando aqui, é igual a 0,133 vezes FAC, sobre 0,218. Resolvendo essa divisão aqui, temos que FAD é igual a 0,61 vezes FAC. Agora, a segunda equação de equilíbrio que nós iremos aplicar é que a somatória das ações em X é igual a zero. Então, vamos pegar todos os componentes aqui em X, que é as que carregam o J. Como nós aqui já encontramos que FAD é igual a 0,61 vezes FAC, basta nós substituirmos aqui FAD e continuamos aqui com a nossa equação. Agora, esse valor aqui, como nós temos dois números que acompanham FAC, basta a gente resolver essas pontinhas, nós iremos ter que FAB é igual a menos 1, 846 vezes FAC. Vamos para a próxima equação de equilíbrio, que é que a somatória das forças em Z é igual a 0. Em Z é os termos que carregam K. Então, vamos copiá-los aqui. Lembrando, também nós temos agora o vetor da força do peso. Isso tudo é igual a 0. Resolvendo aqui, nós já temos FAB. Encontramos aqui. Vamos substituir. Temos também FAB. Então, vamos substituir aqui também. Agora, a gente copia o restante da equação e resolvemos. Aqui já está tudo em função de FAC. Então, nós podemos resolver essas multiplicações e fazer as devidas somas. Passamos também 4.905 para o outro lado da equação e dividimos pelo resultado dessas multiplicações e somas aqui. Então, temos que FAC é igual a 10.383 N. Opa, beleza! Nós já encontramos o valor da força em uma das barras. Então, agora fica muito fácil. Nós temos aqui FAD em função de FAC. Basta substituirmos aqui. Multiplicar 0.161 vezes FAC. Queremos ter aqui, então, que FAD é igual a 6.383,72 N. Para FAB, a mesma coisa. Nós iremos substituir o FAC aqui e multiplicar por 1,846. que já dará menos 19.167,30 N. Como essa força aqui saiu negativa, quer dizer para nós que o nosso sentido que abertamos para a força na barra AB está contrário, ou seja, ela não está sendo tracionada e sim comprimida. Então, está aí as nossas respostas. Então, é isso, pessoal. Terminamos o exercício. Gostaria mesmo que quem assistira esse quadro aqui dê sua opinião, se ele está ajudando ou não. Eu acho que é uma maneira interessante para quem tem alguma dificuldade ainda com os calcos. Então, muito obrigado por assistir o meu vídeo. Duvidos e sugestões, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê uma força, dá trabalho para fazer os vídeos, jovem, mas vale a pena. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.